Música Porque se chamava moço Também se chamava estrada Viagem de ventania Nem lembra, se olhou pra trás Do primeiro passo Suar, 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 suor Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem No meio de tantos gases lacrimogênicos E tão calmos, 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 calmos E lá se vai mais um dia E basta contar os passos, e basta contar consigo Que a chama não tem pavio E tudo que faz canção e o coração na curva de um rio E tudo que faz canção e o coração na curva de um rio E tudo que faz canção e o coração na curva de um rio E tudo que faz canção e o coração na curva de um rio E tudo que faz canção e o coração na curva de um rio E o coração na curva de um rio